Oi mãe, eu prometi que eu não ia fazer mais isso, mas eu tive mais uma ideia idiota. Mas a gente vai emprar o meu mar da Irlanda, olha como é que tá frio. Será leve? E você? Tá frio pra caramba, eu empacotado aqui. Todo mundo empacotado. Os retardados vão nadar. Os retardados vão nadar ainda. Caralho, tira o óculos, não você vai perder na água. Vai, vamos correr. Vamos lá. Não dá onde? Vamos correr. Ai meu Deus do céu! A gente vai viver em seu ambiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL